Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos começar falando do Vitória, porque na estreia do técnico Geninho, o placar ficou no 0x0, né? Exatamente, 0x0 na estreia do novo técnico, mas não foi um resultado tão ruim assim não, viu, Rick? Olha só, Vitória e Atlético Goianiense jogaram ontem na Arena Fontenova. Foi o terceiro jogo do Vitória sem vencer, também sem marcar gols, mas pelo menos esse ponto fora de casa manteve o time fora do Z4. Vamos acompanhar os melhores momentos. Já temos bola rolando em Salvador. Para Vitória, Atlético Goianiense. Nicolas pela esquerda. Bola pro Mike, o cruzamento rasteiro, ajeitada de bola. Nicolas pega de primeira, pega mal, ela sobe muito. Voltou com Wesley. Lá na esquerda, já entrou na área. Wesley de calcanhar pro G2, o cruzamento. Voltou, chega atrasado o Jorge Caicedo. Felipe G2 na cobrança. Três jogadores do Atlético G2, bateu o Kozlinski. Spalma caiu no canto certo, mete pra escanteio. G2 partiu a cobrança, no cantinho o Kozlinski. Faz a defesa, se ele não vai, podia complicar, olha aí. Por trás, tinha endereço, sim senhor. Olha aí. Mais uma boa defesa do Kozlinski. O Wagner Lopes ficou muito chateado com essa saída de bola. Chega o vitório, chute, Kozlinski. Vai lá no cantinho pra fazer mais uma defesa. Jorginho, aparecendo pouco no jogo Jorginho. Mike, passou pelo primeiro, chutou. A esquerda do goleiro, Martim Rodrigues. Felipe G2. Aí o G2, pra Anselmo Ramon. G2, perna esquerda. Coslinski, sensacional. O chute do G2 veio cheio de veneno, cheio de efeito. A bola fez uma curva. E o Maurício Coslinski foi perfeito. Já temos bola rolando na Arena Fontenova, pra segunda etapa de vitória. E Atlético Goianiense, esse encontro de dois rubro-negros. Mike, pela esquerda, cruzamento. Passa pelo Rodrigo Rodrigues e também pelo Reginaldo. Não teve aquele pezinho pra botar pra dentro. Ocupando a posição que era do Anselmo Ramon. Olha a complicada que deu ali o Matheus Rocha. Um chute de longe do Reginaldo. Se enrolou todo, deixou limpa, limpa pro Reginaldo. Organizar ali o contra-ataque. Mike, entrou na área, perna esquerda, Martim Rodrigues. Facilitou a vida do Uruguaio. Do Atlético com quatro jogadores. Chiquinho partiu na bola. Passa! Assustando e muito o Coslinski. Que voou nela. Tem o Mike, boa a bola. Pro Rodrigo Rodrigues bateu. Martim! Toca pra fora o Martim Rodrigues. Que ainda quer sair de Salvador com os três pontos à cabeçada. Tira a capa. Olha a sobra do Oliveira. Bateu Martim. Rodrigues defendeu. Vem pro ataque. Precisa do gol. Wesley. Arrisca de longe. Coslinski. Encaixa mais uma. Não dá rebote o goleiro do Atlético. Vem bola pra área. Viajando a cabeçada. Coslinski! De pontinha de dedo. Mete pra fora. E o Roger Goulart pita o centro do campo. Final de partida aqui em Salvador. Zero para o Vitória. Zero para o Atlético Goianiense. É, apesar do zero a zero, foi um jogo movimentado, hein, Mariana? Um jogo movimentado. É, Vitória jogando dentro de casa. A gente viu aí nas imagens mais abertas, né, da Fonte Nova. A presença tímida do torcedor rubro-negro, mas os que estiveram lá incentivaram o time, colocaram o time pra frente. Olha só, Rick. Depois do jogo, Geninho comentou que ele gostou da atuação do time, mesmo com o empate. E principalmente da disposição dos jogadores, que foi o que a gente viu nessas imagens, né? Os jogadores correndo atrás, os jogadores arriscando. Vamos ver o que ele falou. Eu gostei da maneira como eles tentaram fazer, da maneira como eles tentaram responder, da maneira como eles tentaram buscar a vitória. Às vezes mais na vontade, mais no ímpeto do que na técnica. Gostei, gostei. Eu acho que, como eu disse, poderia ser melhor. Até eu acho que se você fosse falar qual equipe merecia ganhar, eu acho que merecia a vitória, por aquilo que a vitória fez. Mas gostei, gostei da postura do time, de como o time respondeu àquilo que a gente pediu. Que responda ao que o torcedor está esperando também, que são os três pontos, né? É a busca pelas vitórias. Agora, você disse que mesmo com esse 0x0, o resultado foi bom, é isso? Sim, sim. O resultado foi positivo porque manteve o Vitória fora da zona de rebaixamento. E outra coisa, Henrique, os outros resultados da rodada também ajudaram a manter o Vitória fora do Z4. A gente vai ver os gols agora, olha só. O Guarani venceu o Criciúma com esse gol de Luiz Gustavo. O capitão do Bugri não desperdiça a cobrança de escanteio e garante a vitória. Na Arena Barueri, placar aberto com esse gol bizarro de Kleber Reis. Ele atrasa a bola para Luiz Carlos, mas o goleiro esquece de dominar e ela vai direto para o fundo da rede. 1x0 para o São Bento. Sem marcação, Fábio iguala para o Oeste com essa cabeçada. E na cobrança de falta, Kleber Reis sai em vantagem para garantir a virada do Oeste. Tudo igual entre Vila Nova e CRB, Léo Ceará de carrinho marca o primeiro do jogo. Depois desse chute de Alisson Farias, a bola desvia, tirando a chance de defesa do goleiro. Mais um para o CRB. De cabeça, Alain Mineiro aproveita a sobre e diminui para o Vila. Também de cabeça, Patrick não desperdiça a cobrança de falta e iguala o placar. 2x2 no Serra Dourada. Figueirense e Bragantino. Matheus Peixoto aproveita o cruzamento e manda para o fundo da rede. Claudinho amplia cheio de estilo. Desvio de calcanhar no canto do goleiro. E para fechar os 3x0 do Bragantino, Léo Ortiz carimba de cabeça. O resultado complica ainda mais a crise vivida pelo Figueirense. É, teve mudanças na tabela ou não? Poucas mudanças, viu Rick? Principalmente no que interessa a torcida do Vitória, que é aqui embaixo, não teve alteração nenhuma. Mas vamos atualizar aqui. Bragantino segue líder com 48 pontos. Atlético Goianiense vem na cola com 42. Esporte tem 41. E fechando o G4, a gente tem o CRB com 37 pontos. 5ª posição é o Botafogo de São Paulo. Operário vem na cola. Cuiabá, América Mineiro, Curitiba e Paraná. Fechando aqui a primeira parte da tabela. Ponte Preta abre a segunda parte. É o 11º colocado. Com 29 pontos tem o Brasil de Pelotas em sequência. Também com 29 o Oeste. 14º colocado é o Londrina. Guarani vem na cola. E aí a gente vem aqui. O Vitória é o 16º. Primeiro time fora da zona. Tem a mesma pontuação do Vila Nova, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Foram os únicos dois que brigam para sair desse tumulto aqui do Z4, que pontuaram na última rodada. Na rodada de ontem. São Bento é o 18º. Criciúma é o 19º. E Figueirense é o Lanterna com 23 pontos. Os três últimos colocados. Está vendo? É. Confuso isso aqui, né Ricardo? Por isso que o Vitória precisa tanto buscar esses três pontos. Precisa tanto vencer os próximos jogos. Para se afastar desse embolo que está a pontuação aqui na parte de baixo da tabela. Acerto. Vitória é o meu amor, Vitória é o meu amor, Vitória é o meu amor.